Compartimento do operador Dê uma rápida olhada nos degraus. Asegure-se que estejam limpos e em boas condições. Subindo ou descendo da máquina, mantenha sempre no mínimo 3 pontos de contato com a máquina. Antes de acionar o motor, vistoria cabine, assegurando-se de que esteja arrumada e em condições de operação. Limpe o parabrisas e espelhos para melhorar a visibilidade. Ajuste os espelhos para maior segurança. Agora vamos ver a localização geral de alguns controles. Aqui está a buzina. O lavador e o limpador de parabrisas estão à direita. Interruptores dos faróis e a chave de partida estão à direita do assento do operador. Onde também está localizado o controle de saca-pinos da cela do círculo. O posicionamento deste pino determina o alcance da lâmina. Para algumas das aplicações que mostraremos hoje, necessitaremos movimentar este pino. Existem duas caixas de fusíveis. Uma na cabine, à direita do operador. E a outra, do lado de fora, na parte de baixo da cabine. Abaixo, à esquerda, temos o controle de ar-condicionado para as máquinas que estão equipadas com este acessório. Agora vamos mostrar o controle do console e explicar suas principais funções. Abaixo, à direita, temos a trava do diferencial, que quando acionada, previne patinagens dos pneus e oferece melhor tração. Asegure-se, no entanto, de que o controle seja desacionado antes de manobrar ou transitar com a máquina. Lembre-se, no entanto, de que o controle seja desacionado antes de manobrar ou transitar com a máquina.